Vocês não vão acreditar Na história que eu vou contar Foi numa noite de lua Encontrei um anjo na minha rua Ele estava com blusão desportado Tinha os olhos azuis, cabelo cacheado De bludes, de bludes Tênis velho no pé, de boné De bludes, de bludes Ele estava assim, apareceu pra mim Ele é um anjo vagabundo Que caiu no mundo pra cuidar de mim E dei um beijo como prova de amor Se você quiser, anjo, outro beijo eu tô Eu tô sim, eu tô sim Se você quiser, é só pedir pra mim Eu tô sim, eu tô sim Se você quiser, é só pedir pra mim Acordei no dia seguinte Contei até vinte e não vi ninguém Será que é sonho ou realidade? Será que alguém viu um anjo na cidade? De bludes, de bludes Tênis velho no pé, de boné De bludes, de bludes Ele estava assim, apareceu pra mim De bludes, de bludes Tênis velho no pé, de boné De bludes, de bludes Ele estava assim, apareceu pra mim Ele era um anjo vagabundo Que caiu no mundo pra cuidar de mim Me dei um beijo como prova de amor Se você quiser, anjo, outro beijo eu tô Eu tô sim, eu tô sim Se você quiser, é só pedir pra mim Eu tô sim, eu tô sim Se você quiser, é só pedir pra mim De bludes, de bludes Tênis velho no pé, de boné De bludes, de bludes Ele estava assim, apareceu pra mim Anjo, anjo, vem Vem 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 pra mim